Estamos de volta, o assunto que nós vamos tocar agora, direto da redação integrada ND, está na capa do jornal ND. Gasolina tem reajuste de 8% e gás de cozinha também. O diesel acompanhou, hein? Vamos falar com a Tati Correia, que vai trazer informações pra gente ao vivo. Oi, Tatiane Correia! Olá, Polito, um bom dia pra você, um bom dia a todos. Então, Polito, haverá aumento nos preços dos três principais combustíveis vendidos pela companhia, né? Que é a gasolina, o diesel e também o gás de cozinha. Essa é a terceira alta no preço da gasolina e a segunda no valor do diesel. Desde o início do ano, pra gente ter uma ideia, a Petrobras já elevou 22% o preço da gasolina, viu? Só dessa vez, o aumento é de 8%. São 17 centavos por litro na refinaria. Agora nós vamos ver como é que os postos vão repassar esse reajuste. O gás de cozinha sobe 14 centavos por quilo, isso é um reajuste de 5,1%. E no caso do diesel, o aumento ultrapassa 10%. Este é o primeiro aumento após uma reunião que houve com o presidente da SATAL e o presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira em Brasília. A proposta do governo é alterar a estrutura de tributação, né? Isso mexe com a cobrança do ICMS que vai para os estados. Por isso, é difícil passar nessa proposta porque os governadores não querem abrir mão deste recurso. Enquanto isso não se decide, Polito, a gente vai continuar pagando a conta, né? Pelo menos, por enquanto, até essa situação se resolver. E a gente acompanha, é claro. Eu volto com você no estúdio.